Fala aí, manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, seguinte, ó, vídeo feito a pedidos aí, beleza? Já quero agradecer então o pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter, pelo apoio aos nossos vídeos, certo? Pessoal, grande abraço a vocês tudo aí, e os inscritos também que pediram esse vídeo aí, certo? E o GearBest pelo apoio aos produtos do mundo gamer, tranquilo? Deixa eu vir pra cá, aqui, como vocês sabem, é o gameplay de Mario Kart 8, a gente tá fazendo uns campeonatos aí, certo? E o pessoal pediu pra gente gravar aí a nossa jogatina nas pistas, e agora eu tô com a pista Mario Circuit do GBA da Copa Shell Ó que da hora aí, pessoal, muito bonito, ó, quem já viu essa pista no GBA lá, no Game Boy Advanced, sabe como que ela é, né? Olha como mudou, né, gente? Muito linda a brincadeira aí, né? Certo, e eu tô jogando com o Luigi porque eu já corri com o Mario, tá, pessoal? Belezinha? Ó, vamos lá então, vamos lá, que eu já fiquei pra trás, eu não tô entendendo esse negócio aqui não Os macetinhos que eu sabia que não tá funcionando, então, é? Ó, sai, sai fora Ó, muito bem, vamos lá Aqui, ó Uhul! Muito bem, muito bem, tô em terceiro lugar O negócio é aqui, ó Ai, 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 vira, 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 fi Toma, então Ó, o negócio é tentar ficar É, numa posição boa, tá, pessoal? Olha aí, olha aí, as malandragens aí Ó, olha o cara, ele vem me tirando ali, ó Sexto lugar Esses caras tão jogando bem aqui, gente Não tô entendendo, eles tão guardando as magias deles aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Eu tô falando, ó Sai fora Cê manda daí, fi Cê manda daí Pra cá, pra cá, fi Ê, onde cê vai, Adilson? Toma, sai fora Quarto lugar Ixi Então, vamos lá Ah, segunda volta Aqui, ó Muito bem Muito bem, muito bem Ó, muito bem Ó, ó, as palhaçadas Ó, ó Será que eu consegui pegar? Não consegui Tia da mãe roubou a minha magia ali, ó Né, ele roubou a minha magia ali, ó Então tá, né? Então tá, né? Então vamos assim mesmo, né? Na sexta posição Já não gostei da brincadeira Ó, ó Sai fora Sai fora, aí, ó Tô pra quinta posição Tô pra quinta posição Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar o tempo Põe, ó Aí, olha o cara, meu Sai fora, fi Agora aqui, ó Pra cá Muito bem Muito bem Peraí 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 Sai daí Vai lá Joga lá, ó Ó, fica olhando Fica olhando Fica olhando Fica olhando Que ele vai dançar Ixi Que não, só fui eu Uhul Não, cara Então tá Não tô vendo nada Mas Vamos pegar isso daqui, ó Ó Peguei É nóis É nóis, mano Nossa, olha aquilo ali Se viu Vixe O cara tem um cara atrás de mim Olha lá Falei Falei A próxima Ele ia jogar em mim, ó Então toma Ali, ó O bumerangue Se você tiver pertinho E na reta Ele é bom Ele só é ruim, ó De jogar na curva Vixe Agora magia pra todo mundo Todo mundo ficou pequenininho Pequenininho Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Que você joga aqui A pai d'égua Mano Olha, cara Que eu peguei um monte De magia ali Você viu Vai pra cá Carai Carai Nossa Olha isso Agora eu vou perder tudo Porque eu fui pra grama Não pode ir na grama Olha lá Não pode ir na grama Nossa, cara Você consegue jogar a bananinha E pisar na bananinha Adios do céu É, pessoal Que importa a diversão Que importa a diversão Certo? Vamos ver aqui Eu tô em quinto lugar Tem que melhorar Isso daí, né Tem que melhorar Porque pra ir pro pódio Pro pódio É só do primeiro Segundo e terceiro Certo? Deixa eu vir pra cá Então aqui Pra agradecer O pessoal do YouTube Do Facebook Do Twitter Pelo apoio Aos nossos vídeos Certo, pessoal? Se você é novo por aqui Aproveita Se inscreve no canal Aí, gente Beleza? Deixa aquele like Maroto pra nós Certo? Pessoal, então Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nóis, mano Lada Uhul Pessoal! Pessoal, então Pessoal 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 Pessoal